Foi no último verão que lhe conheci, Então o amor logo nasceu dentro de mim, Olhando o mar azul bem junto a ti. Feliz até sonhei, Mas o ano se passou, Só ilusão ficou, Chorei As lágrimas caindo sobre areia, Quente no verão onde nós dois, Vivemos o amor, Porque fui voltar aqui, Pra lembrar nosso amor. Música Mas o ano se passou, Só ilusão ficou, Chorei As lágrimas caindo sobre areia, Quente no verão onde nós dois, Vivemos o amor, Por que fui voltar aqui, Pra lembrar nosso amor. Adeus!